Infelizmente você cometeu seu último erro ao tirar o Olhos Azuis de mim. Isso me obriga a encerrar esse duelo. Isso é inadmissível. Eu não posso permitir que um vilista de quinta categoria como Willer comande o meu Olhos Azuis. Está ciente das habilidades especiais do meu Guardião Cavalo Marinho Imperial, Willer? Para ativá-las, basta mandá-lo para a tumba. A seguir, poderia invocar um monstro com atributo de luz diretamente para a arena.